Ano de 2020, dia 20 de abril, bem fora do combinado companheiro foi chamado e pra outra dimensão subiu. Deixa rastro de saudade com sua simplicidade de violeiro raiz, fez sua história e sua fama, e a sua maior gana era ver um fã feliz. Descanse em paz e leve a certeza que a família sertaneja agradece sua contribuição. Cantava com sentimento, canhoteiro de talento, nosso violeiro furacão. Hoje a viola está de luto, mas fica o seu estatuto de exemplo pra quem vem, defender a nossa bandeira como se fez a vida inteira e fez isso como ninguém. Nosso respeito e o nosso carinho por você mostrar o caminho, seremos eternamente grato. Vai com Deus, descanse em paz e que esteja no braço do Pai, nosso querido João Mulato. O carro da minha vida está afundando Corroído pelo tempo em sua missão Eu até agora não te esqueci Sei que você também não me esqueceu Esse meu destino tem sido mundano Pois esta paixão nunca estava em meus planos Tem gosto e tem desgosto por esse mundão afora A chupané de barrote, armação feita de pau É o castelo do Caipira Morada do Capial Descanse em paz, vamos lá